De acordo com o Decreto 3048-99, quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa. Da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões, ou similares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arte, 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares.